Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100. R$1.000, vai chegar até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio 8, eu tava de 20, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá, então. Falei, pessoal, beleza? Eu tô tentando trazer pra vocês hoje um vídeo um pouco diferente, cara. Ontem, de noite, saiu a operação Brockfang no CS, a nova operação. Eu não tava em casa, eu tava no carro, como vocês viram postando um dia no canal. E hoje, eu vou tá fazendo aqui um vídeo aqui, abrindo aqui as trelas, comprando o passe, vendo como que funciona, o passe tá 83 reais. E vamos dar uma olhada aqui na operação, que tem novos agentes, tem luva nova, tem uma ALP nova, que é, eu sei, vai ter uma ALP raríssima aí no CS, cara. Eu vou mostrar pra vocês. E vamos começar aqui mostrando pra vocês os novos agentes. Agentes Sargentes Bobson, John Van Halen, Maske, Swatch, Shane Rez, Bill Rez Especialiste, T Profissional, Seer Blood, T Profissional, Seer Blood, Lode, Monte, Derry, T Profissional, Derry Royale, T Profissional, Silent Derry, Skurrit, Skurred, acho que é o mais massa de todos aí, tem a Safe Cracker, Volts, né, o Numberkai, eu achei massa pra caramba esse personagem, o Lighty Clevel também, eu ganhei ele, é, Getaway Sally, legalzinho, o Rezan já tem, né, só que agora ele tem camisa vermelha, o McCoy também já tem, mas ele é diferente agora, esse pra mim, o Buckshot também já tem, só que diferente, Street Soldier é parecido com aqueles outros que teve, o Dragon Bear já tinha também, só que ele tá diferente. Essa daí pra mim que já tinha também, tá bom. Farlow não tinha, Bobson, e tá repetindo, beleza. E vamos subir aqui agora, e vamos ver de novo aqui, cadê, a Broken Fang Case, vamos ver as skins, M2, P250, opa, peraí, M4A1 Pitch String, rara, sem dúvida, Glock Neonor, mano, meu Deus, eu não tinha visto essa Glock, isso daqui vai ser caro, M4A4 Cyber Security, mano, linda, USP Monster Mashup, linda demais, 5-7 Fire Tailor, será que é, nossa, cara, linda demais, 1-P45 Golds, legalzinha, é, legalzinha, Insana, 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 essa do Alberts, cara, Exxon Esqueleto, é uma AWP que vai ser barata, mas legal, diferente, MP5, beleza, Negevzinha, P250 Contaminante, legalzinha, é, Galil, nunca tem Galil bonita, né, cara, Teco Teco, P90, Cocoa, Rampage e Vandetta, tá, interessante, vamos agora para a próxima caixa aqui, que vai ser a caixa, a Ancient Collection, cara, começamos com a, opa, calma, começamos com a M4, é o Come to the Jungle, é, é, bem-vindo à selva, mais ou menos, a casinha Pantera Onca, é tipo uma Jaguar 2, Brax, T91 Head, os P100 Vision, não achei legal, não achei legal, parece nuclear e amarela, é, XM10, famas, essa Galil é bonita, faz tempo que não vem uma Galil bonita, Dark Ruina, é, parece a Emerald, parece uma Alpha Emerald, Thec9, CZzinha, essa CZ é bonita, prata, silver, né, É... GC Ancient Eles podiam investir, né? Silver Gold, hein, cara? Seria God Terror Grace P2000 massa, mas vai ser baratinha Revolver, interessante Nighet Nossa, que skin feia 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 E feia E, guys, vamos pra coleção que importa agora É mais importante tirando a M4-1S mecha lá também A M4-1... É... Intestream Essa daqui, Control Collection Por quê? Ela começa nada mais nada menos que com uma Alp Fade, cara Sim, uma Alp Fade Ou seja Mas isso daqui vai ser super raro Já dropou 20 dela na Steam E com 20 dropadas o valor mínimo tá 5.700 reais Mas claro, isso daí vai passar de 15, 20 reais, sem dúvida Mais pra frente M4-1 Fósforo Azul, cara Também eu achei linda É como se fosse uma Hot Rod Azul isso daqui, velho Lindo demais Fazer um kit de Hot Rod Azul E tipo assim Não sei lá É lindo demais USP Target Acre Adquirido Também É tipo uma Kill Confirmada Acre Adquirido Lindo demais Essa USP Essa 1 que eu achei Cena de Prime Muito linda, cara Linda demais Cara 5.7 top pra caralho Barrow & Sherry Top pra cacete Essa Famas é linda E olha que é difícil ter Famas bonita no CS É bonita no CS É bonita no CS Scar 20 aí P2000 bem legal Uma SSG linda também M4 Global Office top pra caralho Eu gostei muito dessa M4 Indiferente Uma MP5 bonita E olha que é difícil Que é uma Nitro Bonita Uma Dual Beretas Interessante Vai ser baratinha Então pra quem quiser ter Essa Desert é feia Feia essa CZ Feia essa P250 Essa MP9 é interessante Essa Alga é um lixo E essa XM10 é diferente Mas cara Olha essa Alp E manos Vai ser God pra caralho Essas skins E vamos aqui pra última coleção A Havok Collection A gente começa com uma K47 Raio-X Achei interessante Não acho que vai ser muito cara Mas é interessante A não ser que tenha alguma mudança Sei lá Mas é interessante Tem uma dessa daqui Essa Mac10 é linda Cobras quentes É uma Alp Diferente É feia essa Hypnotic Essa SG não combinou Com Hypnotic Essa Galil é linda demais Que Galil linda B250 Bangal Tiger Linda Também É igual aquela Alp Que tem já Por algum motivo Não carregou essa daqui Negev for Enix Bonita Feia Massa Revolver Massa Diferente Predador já tem a K Então Negev Beleza Diferente Essa daqui é bonita E Tec9 Manos E por último Tem aqui os adesivos Né cara Por último Temos aqui os Brockfanger Stickers Adesivos Não sei como que a gente vai ver Esses adesivos Aqui Não vai dar pra ver por aqui Eu acho E temos também os Os de colar no personagem Tá tudo aqui Todos os de colar no personagem Eu achei massa Esse Silver aqui Esse Global Elite é legal Mas eu acho que esse Silver vai ser caro A não ser que seja azul E vamos ver o que mais temos Temos É grafite né cara Grafite simples Então é Grafite é grafite É basicamente isso Agora eu vou lá pra dentro do jogo Pra abrir Eu vou mostrar pra vocês Como tá funcionando E manos Lembrando que tá custando R$803 Pessoal Estamos dentro do jogo aqui Eu já abri as estrelas Nessa hora Já foi o passe Mas eu tô gravando depois E funciona da seguinte forma Guys Você comprou o passe Você vai ter as missão aqui pra fazer Mesmo sem o passe Você pode fazer missão Beleza Eu só não sei se você pode resgatar Ou não é Prêmios Mas eu acho que pode sim E guys Aqui ó Você vai ter aqui ó Loja da operação E você vai Cada missão que você faz Você ganha estrela Certo Lembra que as estrelas Provavelmente são infinitas Igual sempre Pode comprar quantas quiser E dessa vez você Troca Você não vai ganhar aleatoriamente Porque você vai escolher Por exemplo Você pode fazer Ganhar 100 estrelas E toda estrela Que você ganhar Você pode trocar por caixa E tipo Ganhar 150 reais No final Cada caixa Tá 3 e 30 ali Ou você pode Tipo assim A cada 4 estrelas Trocar por uma caixa Que tem alfade E tentar Ou você pode Trocar tudo por personagem Que é o mais Que troca aqui Por personagem Mano Então você que escolhe É basicamente isso Você faz a missão Ganha aqui 10 estrelas por semana Por enquanto Provavelmente vai diminuir Depois igual que a última vez E você escolhe O que você quer comprar Entendeu? Então eu achei bem interessante Esse sistema aí Bem interessante mesmo Esse daqui é o mais raro Como eu pensei que seria mesmo Esse daqui é o segundo mais raro Esse daqui também é legal E é basicamente isso Bora lá então agora Para abrir aí as caixinhas E vamos ver se a gente Tirar o profit aí Pessoal Estou dentro do CS aqui Eu vou estar comprando o passe agora Não está comprando o passe aqui Vamos ver como funciona esse passe Vamos ver aí como está funcionando R$803 Está carinho hein velho Na moral Vou usar o passe Vou ganhar aqui o passe Chegou uma faquinha Que eu tirei aqui também Para vender Para comprar brinde Duas faquinhas Para falar a verdade E guys São várias missões A gente pode ganhar 10 estrelas E me parece Que não dá para comprar Estrelas Ah dá sim Vamos fazer o seguinte guys Eu vou comprar 100 estrelas Só para ver como que é E já volto Pessoal Vamos ver uma parte aqui E eu vou comprar agora 100 estrelas Bora lá Sem muita enrolação Vou estar comprando 100 estrelas aqui Vamos ver o que a gente ganha Aqui nesse passe Como que funciona Comprei 100 estrelas Eu tenho 101 de saldo Pelo que eu entendi Eu posso trocar por caixas Eu posso trocar por caixas de skin Por personagem Deixa eu só ver uma coisa Quantos que está a caixa A caixa está R$327 Ou seja Se eu trocar E é R$250 Eu perco o dinheiro Para caralho Beleza Tem personagem Comandante mãe Cara Eu acho que não compensa Trocar por esse personagem Sabe por quê? Porque não deve estar valendo o preço Porque se dá para Se dá para comprar Se dá para comprar Ele não vai estar valendo o preço Quer ver? Vamos ver aqui Estou aqui na Xinguise Estou vendo o preço Comandante Vamos ver Comandante mãe Quanto que está Comandante mãe Está R$62 É Vamos ver um negócio R$62 Ela E quantos que seria R$25 Estrelas É Não compensa R$77 Aqui já pode Compensar Tá Vamos para o seguinte Guys Vamos abrir um de cada Vamos ver se isso daqui Compensa O personagem mais caro É R$90 Que é o Esse daqui Esse daqui Ah Ele não é aleatório Eu que escolho Sério É por ordem Não Não compensa Não compensa Por quê? Sabe por que não compensa? Porque esse sangrento O sangrento Ele está R$34 Ele está R$60 Não compensa Não entendi o direito Com que ele fizesse Aqui Aqui A gente Dividou R$30 Vamos ver Vamos obter Um de tinta Aqui Vamos ver Como que é Eu ganhei um especialista Em risco biológico Ele vale R$11,91 R$12 Certo? E eu gastei Cinco estrelas Cinco estrelas Sairia R$21 Perdi R$10 Vou comprar Esse daqui Agora Vamos ver Que é vinho Os profissionais Cara Que massa Esse agente Que é vinho Os profissionais Está R$16 Eu gastei Sete estrelas Eu gastei R$30 E ganhei R$16 Perdi mais dinheiro Tá Não está compensando ainda Essa daqui Essa voltz Deve ser cara Esse número K também McToy É ruim Ezan Também é ruim Vamos ver O que vem aqui Para a gente Farlow Nem vi Que tinha essa daqui Primeiro tenente Farlow R$13 Perdi mais dinheiro Tá Não está compensando Vamos fazer o seguinte Agora Guys Vamos abrir Uma caixa de cada Vamos ver Vamos ver Uma aug Vigilância Como é que 10 predador Pelo que eu entendi Guys Não compensa Comprar Estrela A não ser Que você queira Abrir essas caixas Mas Não está compensando Comprar Estrela Eu vou abrir Toda essa caixa Aqui Porque as Estrela Vamos abrir Aqui Porque Se for de graça Beleza Se ganhar Ali fazendo a missão Beleza Mas Comprando Não está Compensando Comprando Não está Compensando Que é Beleza Legal Depois a gente Vê o preço De tudo Tá E Manos Eu vou Não vou Comprar Caixa Mas Eu vou Comprar Mano É a Alfa E Page Essas Três Aqui São As As Mais Raras Pelo que eu vi Então Eu acho Que eu vou Abrir Tudo Dessa Daqui Porque Se eu Ganhar Essa Essa Aqui Também Ak Raio X É Legal Mas Não É Tão Cara Essa Alfa Aqui Não Achei Interessante E Aqui Essa M4 Não É Tão Interessante Nem Essa K Parece Uma Jaguar Então Vou Abrir Tudo Essa Caixa Aqui Vamos Abrir Tudo Dela Vamos Ver O Que Vem Aqui Pra Gente Se A gente Vem Uma Up Page Seria God Demais Tá Caro 5 mil Reais É Mas A gente Não Tem Sorte Pra Isso Não Cara Cada Estrela São Uma Caixa Tá Saindo 17 Reais Tá Caro Demais Que Vem Cara Se eu tirasse Uma Up Eu tava Feliz A Os Pizinhos Eu já Tava Feliz Pelo Mano Já Pagava O que A gente Gastou Que É 250 Bora Olha O Pizinho Nova Tipo Ser Não 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 Tem Star Tracks É Nova De Fábrica Essa Up Fade Nossa Ela vai Ser O Olho Da Cara Eu Não Tenho Dúvida Nem Se Funcionou Olha Isso Deve Ter Pattern Errado Essa Porra Vai Mano Vem Up Fade Pra Gente Vai Tá Acabando As Estrela Up 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 ao feio ao feio vou fazer uma desertezinha ao feio ao feio ao feio é nada tem umas três aberturas nada de bom é isso nadinha de bom perdeu uma grana feina a última abertura e eu vou comprar mais duas estrelas oito reais duas estrelas para nós é caro demais é caro demais e a última abertura eu queria ela mais é difícil é difícil falar para vocês o negócio está valendo mal para o feio ao feio ao feio está nova de fábrica 5.700 reais na loja tem 20 mas não sei velho eu acho que eu vou dizer se você vai aumentar de preço o que a gente trocou foi de 20 centavos centavos não teve nada bom aqui de 27 centavos nossa velho não teve nada bom a gente gastou 250 reais e ganhamos exatamente 12 30 40 a gente gastou 250 reais e ganhamos 40 e então é complicado é complicado é complicado demais é mas é isso daí se for a gente testando a nova operação aí velho não não lucramos um centavo perdemos 200 reais mano do céu eu achei esse sistema muito confuso claro para ganhar de graça fazendo a missão aqui beleza 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 mas beleza mas cara não sei velho não sei sinceramente dizer para vocês para ganhar de graça está ótimo mas vamos ver dizer que a gente consegue essa semana a gente consegue pegar esse daqui vamos ganhar esse daqui vamos ver ou o número K quantos que estão esses personagens aqui olha quantos que estão esses personagens aqui olha quantos que estão esses personagens aqui ela está 21 e o número K 33 dá para ganhar 33 reais de graça por semana beleza tá ótimo mas a gente aqui a gente se fodeu atrás da feite provavelmente pode ser que e se eu tivesse trocado um personagem tinha dado nenhum jeito então não compensa comprar estrelas tá guys sair dessa não compensa né não compensa comprar estrelas é nóis valeu e aí